E aí, brother! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no Rocket League. Alguns vídeos atrás a gente postou como que eu consegui o meu Rocket League totalmente grátis, sem gastar nada, mano. Só com um pouquinho de tempo aí gasto. Então aqui é hora de fazer uma gameplay do Rocket League. Essa aqui vai ser a minha segunda partida. A primeira eu coloquei a gravar, só que eu não vi que tava sem espaço de vídeo, mano. Tava sem espaço no HD que eu tava pra gravar. Eu tinha marcado dois gols, mano. Bacanas os golzinhos, show. Pela primeira jogando, foi show demais. E nessa agora então aqui é a nossa segunda partida. Agora sim eu já arrumei lá direitinho. Temos bastante espaço de vídeo agora, troquei HD. Então vamos embora aí jogar. Vamos escolher aí o time azul. E vamos tentar fazer aquela gameplay bacana com vocês. 4x4. Deixa o like. Se inscreve aí quem ainda não é inscrito. Vambora aí. A gente no botão esquerdo ele dá esse nitro e no direito ele dá um pulinho. Normal WSD pra dirigir aí. Nossa, mano. Esperar a bola bater e voltar. Ah, mas eu tô contra aqui. Errei o pulo. Nossa, mano. Vamos esperar a bola vir pra cá. Pegar o embalinho. Vai fazer o gol a distância, mano. Olha lá, gol contra. Nossa, mano. Não esqueça sempre aí de ajudar no nosso canal aí deixando o like. Se inscrevendo aí no canal. Deixando o like em todos os vídeos aí. Vamos. Vamos estudar no nosso canal. Vamos. 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 Vamos eles. Vamos. Ah, não. Nossa, que cordão. Vamos ver aqui. Vou deixar ele desguerrear e agora que a bola rir pra cá eu dou uma pancada nela pra lá, mano. Vamos lá. Vou ter de noção de tempo, mais ou menos, né? Ele vai bater pra cá. Oh, não, mano. Bate, 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 bate. Vai. Por enquanto zero a zero. Já passou três minutos de partida. Vem com o pai. Nossa, levantei um bonito aqui, mano. Nossa, vou ter pro lado errado. O que que eu fiz, meu amigo? Tomemos o gol. Certeza, mano. Tomei, 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 tomei. Tomei, tomei, tomei. Não, tô aqui na hora. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei. Tomei, tomei. Nossa, se ninguém batesse nessa bola Eu pegaram essa bola bonita Para de bater em mim, seu afombadinho Não, tirou a bola de mim, mano Caraca de mim Caraca de mim, irmão Meu próprio time está me maltratando, mano Pô, e agora vai Boa Gol, moleque Nossa O Woody gastou ali, mano Deu um jumpzinho bonito ali, metendo no cantinho, mano Um a zero só Tá bom Tirou meu gol, mano O cara tirou meu gol, mano Foi vitória, ao menos foi vitória nossa E mais algumas conquistas Mano, pena não ter feito aí um golzinho nessa partida Mas na outra eu fiz um golzinho, dois golzinhos bonitos Mas pelo menos deu win Mais uma win, duas plays, duas wins E espero que tenham gostado Eu vou ficando por aqui Até a próxima aí com mais um vídeo aqui no canal Esse aí foi o Rocket League, mano É isso aí Valeu Tchau 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 Tchau